O café da manhã do seu fim de semana vai ficar muito mais saboroso com as opções de pães de fermentação natural que a Vejinha apresenta pra você nesta semana. Aproveite ainda pra ver um musical que vai te fazer pensar sobre o sentido da vida e dar muitas risadas. Na reportagem de capa desta edição, você conhece sete padeiros que usam a fermentação natural e vem mudando o modo de fazer e vender pão na capital. Tem assinatura com entrega em casa, lojinha minúscula que fica aberta só até o último pão do dia e até uma caixa postal pra retirar suas encomendas. Quem ficou com vontade de fazer o seu pão ainda encontra três cursos pra aprender a pôr a mão na massa. Charles Miller e Claudio Botelho fazem de Pippin um musical grandioso justamente pelo seu apelo mais intimista. Na trama, o filho de Carlos Magno tem uma crise existencial. Afinal, que rotina ele deve encarar pra encontrar o lado extraordinário da vida? Em um dos momentos mais contagiantes, é a avó quem aconselha o rapaz. Vai, vai que a vida é só uma. Vai se bagunçar, depois a gente te arruma. A letra é projetada no telão pra plateia cantar junto. Antes mesmo de lançar o disco, Maria Bethânia já colocou na estrada o show de Claros Brios. Além de arranjos diferentes, a cantora traz parcerias inusitadas. Entre as novidades, devem ganhar espaço A Flor Encarnada, de Adriana Calcanhoto, e Evidências, clássico do sertanejo eternizado por Chitãozinho e Chororó. A peça Chapeuzinho Vermelho retorna ao Teatro Alfa. A montagem é uma adaptação da companhia Le Plas do Jur pro Conto dos Irmãos Green. Com muito humor, as atrizes se revezam pra apresentar a conhecida história usando coloridos chapéus e outras peças retiradas de um armário. Obrigada pela companhia aqui no Melhor do Fim de Semana. A gente se vê na próxima sexta, aqui na Vezinha. Tchau, tchau!